Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Oh, isso é bondido, gato preto Calma aí, Mark Motto, calma aí, Mark Motto Era broto num bairão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele herança na mão Avistei a vítima que vou machucar Era broto num bairão E trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele herança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de tanta Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de tanta Daquele peito Isso é bondido, gato preto Oh, barran de bobobo Eita morecha Traz rascos do joal com sombra de fala de pôde Que eu tô com a seta bobônica Peraí Era broto num bairão Trouxe um bordo pra nós dois É melhor o chá preto E eu com aquele herança na mão E avistei a vítima que vou machucar Era broto num bairão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele herança na mão Na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de tanta Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de tanta Daquele jeitão Oh Cala pra minha boca Eita morecha Peraí que minha boca tá cheia de cuspe Vinguri Oh Eita moresta